É justo, muito justo o que o senhor falou aí. Compasso, é, mas o senhor fala nisso aí, é interessante que as comitivas, o tropeirismo também dá, mas as comitivas que nós participemos dessas, e o senhor sabe muito bem disso, que o senhor não falhava, né? O senhor tinha o ditado de falar, e o Pedraza não esquece disso, que bastava avisar o senhor com um dia de antecedência só, pra modo de o senhor deixar o arreamento arrumado pra modo de sair, né? Da brinantina, o senhor faz questão de ir na brinantina. Mas o senhor sabe muito bem que tem muita ciência por trás das coisas, né? E engraçado, ô, 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 compasso, é, deixa eu falar nisso aí, no jeito dos animais bebê-água, nas travessias, o periquitinho Pedraza sempre perguntava isso pro Santão Reis, o Santão Reis nunca que soube falar o certo. que só o Santão Reis teve uma vez que ele tinha mais de 80 mula. Burro, ele teve, chegou a ter 68 burros pra tropa. E o periquitinho era só, só ele, urco, que não nadava, não. A tropa passava tudo, quando as vezes tava no tropeirismo mesmo, as tropas passavam dentro d'água, as vezes balai iam até embora. Mas, o periquitinho não aprendeu a nadar. Os alotos ali, malentava tudo, pra isso aí nunca ter passado, as vezes, no, no ribeirão. E o periquitinho menino nadava. Chegava, se ele, e ele sabia onde dava pra ele. Se ele viesse que passava, parpava a barriga dele, ele não passava, não. Ih, podia judiar. Teve uma vez que o Pedrosa judiou tanto o periquitinho, que se não fosse o Santão Reis, tivesse chegado e falado e disse com ele, que o, que o bicho não nadava, o Pedrosa tinha matado ele, deu muita toletada na cabeça. E o Pedrosa não é malo, não. Pedrosa não é malo, não tem maldade. Pedrosa é um caboclo sem maldade, não tem. Coração grande, gigante, coração dele é grande. Mas, maldade nunca teve. E acaba que comia o periquitinho tolete, o menino, e chegou a morchar o periquitinho. Uma das orelhas do periquitinho ficou morchinha. Não foi de carrapato, não. Não foi bicheira, não. Foi de tolete que o Pedrosa batia. Pra ver se atravessava. Mas não atravessava. Ele era baixo. Um burrinho baixo. Então, mas tem disso. Eu fico bom como é que... Praticamente todos os burros, cavalos, animais, néguas, passam nadando sem nunca ter entrado. Ninguém nunca ensinou a nadar. Agora o periquitinho passava. O periquitinho passava, não. Chegou a hora do Mineireis.